Doutora Vivian, a gente sabe que o paciente, quando ele faz o diagnóstico do câncer do colo, do intestino, uma das primeiras perguntas é, eu vou ter que fazer quimioterapia? Exatamente, Matheus. E a questão, a resposta é, nem sempre. Como é então que a gente sabe se o paciente precisa ou não de quimioterapia? É depois da cirurgia. Então o paciente às vezes chega antes com o diagnóstico e fala, doutora, eu vou ter que fazer. Aí o Matheus manda o paciente para mim antes dele operar, porque ocorrem cirurgias eletivas, mas cirurgias também de urgência. Mas é o paciente, e aí, doutora, eu vou ter que fazer quimio? Eu falo, depende. A gente só vai saber disso depois que sair o resultado anatomopatológico da cirurgia. E o que eu avalio nessa peça cirúrgica, nesse resultado, para saber se precisa ou não de quimioterapia? A primeira coisa que é avaliada é a presença de gânglios linfáticos. E aí eu vou explicar para vocês, porque não é tão fácil entender assim. Gânglios linfáticos é como se fossem ínguas. Eu tenho certeza que vocês que estão vendo a gente aí já tiveram dor de garganta alguma vez e já tiveram ínguas no pescoço. A gente tem esses gânglios linfáticos envolvendo todos os nossos órgãos e com o intestino não é diferente. Então, o doutor Matheus, na cirurgia, além da parte do intestino comprometida pelo câncer, ele vai tirar os gânglios linfáticos que estão ao redor do órgão. E para a indicação de quimioterapia, se eu tiver comprometimento de algum gânglio linfático, a quimioterapia já é indicada. Obviamente, eu estou explicando para vocês de uma forma mais simples, porque tem também alguns casos de tumores que não têm o comprometimento lá do gânglio linfático, onde eu vou ter que fazer a quimioterapia. Exemplos, tumores grandes, tumores que vão extravasar a mucosa do intestino, vão sair um pouquinho fora da mucosa. Então, basicamente, para avaliar se eu vou ter que fazer a quimio ou não, eu vou ver tamanho do tumor e se ele compromete, se ele vai ter o gânglio positivo ou não. O gânglio positivo significa que o câncer já chegou ali na corrente linfática. E a quimioterapia, ela serve exatamente para matar essas microcélulas que atingiram aí a corrente linfática. O objetivo, então, da quimio, nesse caso, vai ser prevenir que o câncer volte, então, aumentar a chance de cura dessa forma. Perfeito, Vivian. Muito obrigado. A partir do momento que você indica a quimioterapia para os pacientes, eu acho que uma dúvida recorrente é como é feita essa quimioterapia e, é claro, se vai cair o cabelo da paciente que está recebendo esse medicamento. Essa dúvida é bem comum, Matheus, e não é só da paciente, não, dos pacientes homens também. Então, vamos lá. A gente tem dois protocolos principais e eu vou falar a sopa de letrinhas que a gente tem, mas não é o objetivo que vocês entendam, é só para se familiarizarem com nomes, tá, gente? Então, dependendo aí do tipo de câncer, do tamanho, do número de linfonodos, a gente vai fazer quimio por três ou seis meses. Tenho dois protocolos principais de quimioterapia adjuvante, que é aquela quimio, sempre que a gente fala adjuvante, é quimio depois da cirurgia. Eu tenho o Xelox e eu tenho o Fofox. O Xelox é a capestabina, que é um comprimidinho que a pessoa toma em casa, junto com o oxaliplatina, que é aquele remedinho que a pessoa toma lá no centro de infusão de quimioterapia. O Fofox é uma bombinha de infusão, que a pessoa vai, chega lá no centro de quimioterapia, recebe a primeira parte da quimio, vai com a bolsinha de infusão para casa e depois de 46 horas, são dois dias, volta para retirar a bombinha. Não costuma cair o cabelo com esse protocolo de quimioterapia. É óbvio que tem pacientes que têm mais sensibilidade, pode ter um pouquinho de queda, mas não fica assim com a alopécia total com essa quimioterapia, não. Então, não precisa ficar com medo de ficar careca com essa quimio, que não vai ficar. Pode ter uma pequena aí queda de cabelo, mas não precisa, por exemplo, indicar a toque hipotérmica, nesse caso, as mulheres e os homens podem ficar tranquilos. É uma quimio bem tolerada e, assim, pode ser por três meses ou por seis meses, dependendo, então, do número de gânglios que têm comprometidos, o tamanho do tumor, mas é bem tolerado. Então, vamos ver o pessoal ficar tranquilo, gente que tem jeito, tem tratamento. Quimioterapia não é esse terror que todo mundo fala, você não vai ficar de cama fazendo quimioterapia. E a gente sempre diz, informações salvam vidas, e é por isso que a gente está aqui conversando com vocês. Como eu falei no início, a gente tem percebido que a mídia tem divulgado cada vez mais para as celebridades com o diagnóstico de câncer do intestino. A gente teve o Pelé no começo do ano, a Preta Gil, essa semana a gente teve o Emílio do Pânico. E um dos questionamentos, assim, nossa, está aumentando muito os números de casos, e, assim, cada vez pessoas mais jovens estão tendo câncer de intestino. Você tem algo a dizer sobre isso? Realmente esses casos estão aumentando? Estão aumentando nas pessoas mais jovens? Realmente estão aumentando, Matheus. E isso, existe estatística para isso, e a gente sabe que a estatística da incidência do câncer coloretal em pacientes com menos de 50 anos aumentou nos últimos 20 anos, tá? Então, isso é real. E aí se pergunta, por que exatamente isso está acontecendo? Muito se dá porque a gente faz mais diagnósticos atualmente. Isso também. Antes a colonoscopia era indicada a partir dos 50 anos, agora a gente já trouxe para os 45 anos. E 45 anos na população sem fatores de risco, porque quando a gente tem história familiar, a gente começa muito antes disso, né? Dez anos antes, aproximadamente. E o estilo de vida tem muita relação com isso, né? Hoje, e o estilo de vida, a gente fala de sedentarismo, estar acima do peso, tabagismo, alimentação, e o estilo de vida mental também. Então, hoje é um combo que eu digo assim, o estilo de vida tem muita relação com o desenvolvimento do câncer de intestino. Então, eu diria que sim, está aumentando, e existe comprovação disso. Isso se deve a várias causas. Ao aumento do diagnóstico, ao estilo de vida, à alimentação, ao sedentarismo, ao sobrepeso. A gente pode listar aí várias causas. Perfeito. Muito obrigado, Vivian. Quem procura, cura. Não tenha medo do diagnóstico do câncer. Estamos em 2023, e o diagnóstico do câncer não é uma sentença de morte. Tem cura, tem tratamento. Tem cura, tem tบa isso. Tchau, bem-vindo. Tem cura, tem finaliza. Tem Molina parte. Legenda Adriana Zanotto